Eu ganhei a surpresa dessa amiga. Então assim... Eu perdi quatro pessoas. Então assim, eu acho que... E qual é a sua decisão? Você volta ou não pra ele? Eu não sei o que fazer. Então você... Me dá uma chance. É só isso que eu peço. Como você acha que eu vou te dar uma chance? O que você vai fazer de diferente? O que você faria de diferente? Tudo. Lembra aqueles momentos bons que nós vivemos? Qual é a sua decisão? Eu tô reconstruindo a minha vida, João. Tá, então você não vai voltar pra ele. Por favor, Amanda, não faz isso. Você não vai voltar pra ele. Se você tá reconstruindo é porque ele não tá na sua vida, é isso? Não tá na minha vida. Então você não volta pra ele? Não. Ok. Manda. Então você pode ir ali com a minha produtora. Você vai ali. E aí